Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura! Apresentação Pode um animal transformar o coração de um homem? Prepare-se para um verdadeiro duelo entre um caçador impiedoso, um lobo e seu bando. Uma história real e de redenção humana que irá mudar sua forma de enxergar a natureza e os animais. O Lobo que Mudou o Mundo Currumpal é uma vasta área de gado no norte do Novo México. É uma terra de pastos abundantes e rebanhos repletos. Uma terra de montanhas onduladas, de difícil acesso, e preciosas águas correntes que finalmente se unem no rio Currumpal, que empresta o seu nome para toda a região. E o rei, cujo poder dominador era sentido sobre sua extensão inteira, era o Velho Lobo Cinzento. O Velho Lobo, ou o rei, como os mexicanos o chamavam, era o líder gigantesco de um notável bando de lobos cinzentos que destruíram o vale Currumpal por alguns anos. Todos os pastores e rancheiros o conheciam bem. E onde quer que aparecesse com seu bando fiel, o terror no mais alto grau reinava entre o gado, e a fúria e o desespero entre os seus donos. O Velho Lobo era um gigante entre os lobos, esperto e robusto em proporção ao seu tamanho. À noite, o seu uivo era bem conhecido e facilmente diferenciado do uivo de qualquer dos seus companheiros. Um lobo comum podia uivar durante metade da noite, perto do acampamento do pastor, sem atrair mais do que uma leve atenção. Mas, quando o rugido profundo do Velho Rei era ouvido, produzia um estrondo câmio abaixo. O vigia se apressava e se preparava para ficar sabendo, de manhã, que novas e perigosas invasões tinham sido feitas entre os rebanhos. Mas o bando do Velho Lobo era pequeno. Nunca entendi bem isso, pois normalmente, quando um lobo se eleva à posição e poder que ele tinha, atrai numerosos seguidores. É possível que tivesse tantos quantos desejasse, ou, talvez, o seu temperamento selvagem impedisse o crescimento do bando. Certo é que Lobo tinha apenas cinco seguidores durante o último período do seu reinado. Cada um desses, entretanto, era um lobo famoso. A maioria deles tinha um tamanho acima do comum, e um, em particular, o segundo no comando, era um verdadeiro gigante. Mas até ele estava muito abaixo do líder no tamanho e na bravura. No bando, além dos dois líderes, outros dois também chamavam especial atenção. Um bonito lobo branco, que os mexicanos chamavam Blanca, porque se supunha ser uma fêmea, e que, possivelmente, era a companheira de lobo. E um lobo amarelo de notável rapidez, que, de acordo com as histórias atuais, e em várias ocasiões, capturou o antílope para o grupo. Como será visto, então, esses lobos eram perfeitamente bem conhecidos dos boiadeiros e pastores. Eram frequentemente vistos e, mais ainda, ouvidos, e as suas vidas estavam intimamente associadas às dos criadores de gado que, com muito prazer, os teriam exterminado. Não havia um criador de gado incorrupal que, prontamente, não teria dado o valor de muitos bezerros por apenas o couro do crânio de qualquer um do bando de lobo. Mas eles pareciam possuir vidas encantadas e desafiavam todo tipo de truques usados para matá-los. Desprezavam todos os caçadores, zombavam de todos os venenos e continuaram, por pelo menos cinco anos, a dar aos rancheiros de corrupal, como muito se dizia, o prejuízo de uma vaca por dia. Portanto, de acordo com essa estimativa, o bando matou mais que duas mil cabeças de vaca da melhor qualidade, pois, como se sabia muito bem, eles selecionavam o melhor em cada caso. A antiga ideia de que um lobo vivia constantemente com fome e, portanto, pronto para comer qualquer coisa era tão distante quanto possível da verdade nesse caso, pois esses ladrões sempre enganavam com a sua boa aparência e eram de fato. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.